Álvaro Diniz, Rosem e Nussi, são os pulhas. Oi, você vem sempre aqui? São 80 reais mais o hotel. E você brinca na região do sábado? Só se eu gostar do cara. Você gostou de mim? Ainda não sei, você tá com dinheiro? Sem querer ofender, é que 80 tá um pouco pesado. Pra você eu faço por 60. 60? E só o poetinha? 30. Faz por 10? Putz, não vai ter negócio com você. Acreditaria em amor à primeira vista? Boa noite. São 100 reais mais o hotel. Mas pro meu amigo você falou outro preço. Você tá vendo alguma tabela da Sunab? Vamos fazer o seguinte, eu dou 30 pelo programa completo. Por esse preço você vai ficar na mão. E pra soprar o apito? 40. Precisa ter sinfonia, não é só um apito. O preço é esse. Acreditaria em amor à primeira vista? O preço é esse. Abertura Abertura